Ah! Temos tanto pra ver Tudo à nossa volta Vem, princesa, e deixa o teu coração sonhar Vou mostrar-te o céu Vamos viver um sonho Vem comigo e com o meu tapete vais voar O mundo ideal Um mundo novo a descobrir E tudo o que sentir, temos ir E não é só um sonho O mundo ideal Paisagens que eu nunca vi E não vou só voar, também sonhar É um mundo novo para ver É um mundo novo para ver Tudo isso vou ter As mais lindas viagens Ler no céu as imagens Que nos vão acompanhar O mundo ideal Sempre assim para nós E não vou ter coisas para ver Vamos sonhar No céu as imagens Agora descobri o que vou ser O mundo ideal Mais ninguém vai saber Um horizonte para seguir Quero-te sempre assim Ao pé de mim Vamos ver o mundo Vamos ver o mundo Vamos ver o mundo Vamos ver o mundo Vamos ver o mundo